Nesta semana, a Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, aumentou a taxa de juros no país em 0,75%, chegando a 4% ao ano. Essa foi a quarta alta seguida. E para falar sobre o assunto, vamos entrevistar agora o economista Marcos Labarte, sócio fundador da GT Capital. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Bom, vamos lá. Essa nova elevação na taxa de juros norte-americana já era esperada, Marcos? Como está o cenário por lá? Sim, 90% dos economistas já esperavam essa alta de 0,75%. Só 10% acreditavam que seria 0,50%. Então, o recado que o Fed demonstrou é que ele vai continuar ainda realizando essas altas, até sentir que a inflação nos Estados Unidos, que hoje está batendo nos últimos 12 meses, 8,2%, diminua, para ele conseguir, nas próximas reuniões que vão ser agora em dezembro, janeiro e fevereiro, demonstrar para o mercado que a taxa de juros possa ser diminuída, por reflexo da inflação que também vai gerar essa queda. Meio dia e 33, nós voltamos ao vivo com a rede de rádio da Jovem Pan News e estamos falando sobre a economia norte-americana com o economista Marcos Labarte. Marcos, agora eu tenho uma dúvida. Por que os Estados Unidos demoraram tanto para elevar essa taxa de juros? Essa é uma pergunta que todo mundo também quer saber, né? Porque a economia brasileira, o Banco Central brasileiro, ele aumentou a taxa de juros já na metade do ano passado. Enquanto que o Power, presidente do Banco Central norte-americano, ele demorou para realizar isso. Então, tanto que quando a taxa de juros começou a subir mais forte por causa da inflação, foi pego e surpreso o mercado. Porque o mercado, ele realmente, ele acredita no que o Banco Central norte-americano fala. Nas primeiras falas deles eram falas brandas, no qual ele acreditava que a inflação não iria subir nos Estados Unidos. Mas tão logo também o conflito armado com a Rússia e a Ucrânia se iniciou. Isso se agravou principalmente na alta de energia e nas commodities. Então, a tendência não era de aumentar. Mas tão logo o Banco Central americano viu que ele estava atrasado nisso, ele começou a aumentar com mais velocidade a taxa de juros. E como essa alta dos juros norte-americano pode influenciar no Brasil, no mundo? Principalmente porque com a alta da taxa de juros nos Estados Unidos, é um recado para o mercado que algo pior possa vir a acontecer. Então, lembrando que a economia norte-americana é a economia mais segura do mundo. Então, a alta taxa de juros nos Estados Unidos faz com que os investidores internacionais voltem à economia americana, fazendo com que o dólar suba. O que não está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o Banco Central brasileiro, ele aumentou a taxa de juros com antecipação já no ano passado. E isso está sendo muito bom nesse momento. Lembrando que a inflação no Brasil está abaixo da inflação nos Estados Unidos. Pois é. Agora, Marcos, a pergunta é de Jorge Serrão. Marcos, qual é a sua expectativa do novo presidente do Brasil a partir de janeiro? Não está clara ainda qual é efetivamente a política econômica do presidente Lula, porque ele sequer apresentou um plano de governo para uma discussão mais ampla. Agora, você acredita que há o risco do Banco Central do Brasil ter um revertério, deixar de ser, voltar a ser um Banco Central mais controlado pelo Estado da União e não ser o tal Banco Central independente? Ou isso é absolutamente irreversível? A gente sabe que o Banco Central é independente, mas a gente sabe também que nos governos do PT, nos últimos anos, foi utilizada a máquina do governo para algumas políticas econômicas. Então, o mercado não tem a expectativa que a taxa de juros volte a continuar subindo, lembrando que hoje ela está em 13,75. Mas, hoje em dia, a gente tem uma série de pontos de interrogação. Se a gente não tem nem ainda quem vai ser equipe econômica, imagina tentar encontrar uma tendência para 2023. Claro que a gente já fez o trabalho de caso, o Paulo Guedes fez um trabalho excepcional, mas a gente acredita que isso deve ter uma continuidade. E o Banco Central independente, ele é muito bom, principalmente para o mercado financeiro, analisar e tomar as decisões para frente. Então, respondendo a tua pergunta, é muito ponto de interrogação, é muitas dúvidas, hoje a gente não consegue ainda responder elas. Mas, vamos crer que seja uma equipe econômica que olhe muito também para tudo que está acontecendo de positivo e não utilize também na parte negativa de a parte política, junto com a parte que a gente já sabe que no passado não deu certo e a tendência é de não continuar dando certo. O que de positivo, então, que tem que ser mantido? Não pode ser revogado pelo grupo de Lula que assume o poder a partir de janeiro? Eu acho que as coisas têm que ser muito separadas. Eu concordo que quando você governa um país, você tem que estar olhando das duas maneiras, na parte econômica e na parte política, na parte social e na parte econômica. Mas se a gente tomar só um lado, só o lado político, sem olhar o lado econômico, a gente sabe que a conta vai vir num futuro próximo. Então, todas as tomadas de decisões econômicas, elas têm reflexo no futuro. Se a gente tomar uma decisão econômica muito olhando para a parte política e aí uma parte política que pode ser mais social, você acaba tendo muitos gastos e esses gastos, uma hora vai ser pago à conta. Todo mundo que tem as suas finanças pessoais sabe que se você gastar mais, em algum momento você tem que estar pagando. Ou através de juros, você vai ter que conseguir um empréstimo no banco, ou através de tentar arrecadar mais, que é a parte dos tributos que o governo arrecada, obviamente. Pois é, acredito que você esteja acompanhando essa PEC da transição, que pretende flexibilizar mais uma vez o teto de gastos. Lula, em campanha eleitoral, sempre disse que era contra a lei do teto de gastos. Como o mercado enxerga isso? A parte do teto, ele veio até para você também. A gente sabe que as mudanças políticas no Brasil muitas vezes são tomadas com uma rapidez grande e muitas vezes pelo anseio que não vem de acordo com a economia. Eu lamento se tiver alguma reviravolta na parte dos tetos dos gastos, porque ele veio desde o governo do Temer para auxiliar, principalmente para o mercado, e para a gente ter uma noção de até onde o governo vai gastar. Se o governo furar esse teto, simplesmente ele não quiser mais utilizar, a gente não sabe até onde pode ir. E a gente não sabendo até onde pode ir, pode alcançar gastos acima e muito acima do que a gente pode ter de arrecadação. E isso, com certeza, é uma bola de neve muito negativa, que como eu falei anteriormente, em algum momento a gente vai estar pagando a conta. Então, não adianta a gente ter um começo bom e depois, logo na frente, ver que tem gastos excessivos e que a gente vai ter que estar pagando isso. E essa conta vem, e essa conta vem com juros. Isso é altamente negativo. Então, assim, furar o teto do gasto, com certeza, não é algo interessante em ponto de vista econômico. Tá certo. Conversamos, então, com o economista Marcos Labarte. Marcos, mais uma vez, obrigada. Excelente final de semana para você. Muito obrigado. Um abraço para os ouvintes. Meio dia e quarenta...